Olá pessoal, Deus abençoe vocês, quero agradecer a todo mundo que está me seguindo aí, quero mostrar uma coisa para vocês e incentivar vocês a serem resistentes, talvez algum vai dar risada, vai falar assim, que agora não é caro, compra o novo, não, usa até se acabar, usa até acabar, porque as coisas estão ficando caras, entendeu, olha aqui, para mim a mulher já tinha jogado fora, não, capaz mesmo, dá para usar ainda, olha, ele balança mas não cai, já viu esse negócio, balança mas não cai, olha, está quase quebrando, mas está funcionando ainda, eu fiz uma gambiarra aqui agora e estava com vazamento aqui na polia, o que eu fiz, vou dar uma ideia para vocês, começou a vazar na polia, você pega, cadê, deixa eu ver se eu acho aqui, ó, câmara de ar, corta uma arruela, faz uma arruela de câmara de ar, você corta aqui em redondo e põe uma ali atrás da polia, aí você tira aquela polia de dentro, puxa para fora e você põe duas arruela, uma pula de dentro e uma pula de fora, aí ó, acabou o vazamento, olha o tanto de água que vazou, está vendo, então eu acredito que esse ano que eu varo para agora, 2022, dá para varar, dá para varar o ano 2022, motorzinho adaptado, o importante é funcionar, não é, quer lavar roupa na mão? Então vai esfregar na mão, ou compra uma máquina nova, eu uso até se acabar, entendeu, é isso aí, ó, firme e forte, lavando a roupa do, da criancinha que está para vir aí, tem uns dois meses, está por aí, Olha a melancia lá pessoal, quantas sementes será que tem ali, deu um pé d'água aqui essa noite, olha o tanto tamanho que cresceu essa aqui, essa aqui podou aquela lá, aquela lá era a primeira, primeira que nasceu, só que olha a diferença, entendeu, lá está perto da raiz lá ainda, e aqui está mais longe, olha para você ver, e aquela ali não cresceu mais não, ó, empirriou, Que coisa não, mas é isso aí mesmo pessoal, até o próximo vídeo aí, use até se acabar, qualquer coisa que estiver usando aí, eu uso até acabar, depois que acabar aí não vai para o ferro velho, virar ó, entendeu, pega a visão, Deus abençoe.